o estudante acredita que homofobia será tema da redação 2016 as questões de ódio foram discutidos em sala de aula disse estudante além da redação deste domingo tem provas de matemática em linguagens segundo dia de prova do ensino nacional do ensino médio enem acontece neste domingo dia 6 não normalmente é o mais temido pelos candidatos por causa da redação em alagoas quem faz as provas no primeiro dia tenta adivinhar o tema deste ano a maioria aposta em homofobia neste segundo na segunda etapa de prova os candidatos terão cinco horas e meia para perguntas e linguagem dos códigos e as suas tecnologias matemática e redação eles se dizem ansiosos para confiantes e preparados para a prova o estudante de joão pedro armando a mácio de 20 acredita que a redação terá um tema de ódio contra a comunidade lgbt coitadinho é a minha principal aposta sabe o meu comportamento sexual acredito que um tema bem forte isso vai fazer uma seleção dos candidatos deve ser algo ligado à homofobia estou confiante e preparado para a redação afirma aos 18 anos Beatriz Moraes tenta no enem pela primeira vez e ela disse que os professores falaram sobre os temas sociais durante as aulas a minha aposta é o tema sobre a homofobia de novo as questões de ódio foram bastante discutido na sala de aula quem se prepara não precisa se preocupar diz Cláudia Vieira de 19 anos também acredita que o termo da redação será homofobia mesmo com a confusão política no país está muito em alta não acredita nisso no tema que será tão ligado à questão homofóbica é o candidato tem que ser descontrolado para construir uma desenrolada para construir uma boa redação é vamos ver alguns comentários tudo tem que ser em torno do homossexualismo caso contrário você é homofóbico é não 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 não